Música Estamos de volta com o seu Jornal Cidade, diretamente dos estúdios da WebTV Cidade de Anaúba e Serra Geral, a sua nova TV. Gostaria muito de agradecer a você que está aqui conosco acompanhando todo o nosso Jornal Cidade desde as 18 horas. Você que chegou agora, perdeu o bloco anterior, pode ficar muito tranquilo. Teremos repriso no nosso Jornal hoje às 21 horas, amanhã às 12h30 e também às 18 horas. Ou seja, aqui com a WebTV Cidade de Anaúba e Serra Geral, você sempre fica muito bem informado. Pessoal, lembrando aqui você que está chegando aí agora, como eu falei nos blocos anteriores, nós vamos ter agora aqui um bate-papo com o enfermeiro Antônio Carlos, que vai falar de um tema muito importante, muito importante que é o novembro azul. E ele vai esclarecer aqui muitas dúvidas, inclusive dúvida aqui desse simples e mero apresentador também aqui com você. Agora, fecha a cara que o assunto é sério. Antônio Carlos, seja bem-vindo aqui no nosso estúdio Jornal Cidade. Boa noite. Boa noite, Jair Moreira. É um prazer estar aqui com vocês hoje, entendeu? E a gente hoje veio falar um pouquinho, um bate-papo aí em relação ao resumo mesmo. A gente está fechando o mês aí, questão do novembro azul, né? E quando a gente fala assim de novembro azul, a gente vem falar a questão que a saúde do homem não é só no novembro. É todos os dias que a gente tem que cuidar. E assim, a gente fez esse mês agora, juntamente com a Facitec, né? O Hospital Dia também, o Centro Comédio do Dr. Giovanni Fonseca, e vários municípios aqui da Serra Geral, a questão da campanha mesmo do novembro azul. Justamente para a gente conscientizar a questão do homem em relação à saúde do homem. Porque hoje o homem vem morrendo muito, principalmente pela questão do câncer de próstata. Porque falta de informação, né? Porque às vezes tem que fazer o PSA, que é o exame de sangue, que a gente faz através... Tira o sangue, né? Para poder fazer. E até mesmo através do toque. Só que o homem tem muito preconceito em relação a isso e às vezes não procura a questão do urologista. A gente pode ver aí na imagem mesmo, que a gente nota aí atrás, que é quando a gente vai dar o toque, a gente observa lá na questão da próstata mesmo, que a próstata está alterada. Mas o PSA, se o paciente não seguir aquele preparo corretamente, que é a questão não andar de cavalo, não andar de bicicleta, não ter relação sexual durante pelo menos de 5 até 3 dias, o exame vai dar um falso negativo. E dando esse falso negativo, Moreira, o que acontece? Esse exame vai dar alterado, chegando lá no médico, o médico vai pedir para repetir de novo. E muitas vezes mesmo o homem omite essa situação. Ele fala que fez toda a dieta, certinha, mas ele não seguiu. E aí dá o exemplo, né? Dá alterado. Aí dando alterado, o segundo passo seria a questão do toque, que é o exame mais fidedigno, que geralmente a gente vai observar, né? Que lá a próstata, ela está alterada. Esse preparo que você falou é do PSA, que é o exame de sangue. Vamos falar aqui novamente, como que esse preparo para essas pessoas precisam ter sido feito? O preparo, ele tem que ser feito da seguinte forma. O paciente, a partir de 45 anos, ele já tem que procurar um urologista, né? E esse médico, ele vai solicitar esse exame. É uma questão de uma periódica que o paciente tem que fazer de ano em ano. Se dá alterado, ele tem que fazer a cada 6 meses. E o que o preparo vai fazer para o paciente? Primeiro, ele tem que ficar ali de jejum, né? De 8 horas, né? Que são para poder fazer o exame no outro dia. 5 dias sem ter relação. Sem andar de cavalo, de bicicleta, né? Para poder fazer esse exame. Por que isso aí, né? Porque justamente se ele fazer essa situação, no sistema dele lá vai liberar uma enzima, né? E o que acontece? Vai dar um falso negativo no exame. Vai dar alterado esse exame. Então ele não vai ser um exame fidedigno. Por isso que o paciente tem que seguir essa orientação certinha. o pré-parcetim para poder ter um exame fidedigno. Sim. Então, tendo os 45 anos, a primeira coisa é fazer o PSA. Procurou o primeiro PSA. Isso. E depois, em seguida... É, aí é o TOC. Aí ele tem que procurar um urologista mesmo, né? O médico, né? Para fazer essa questão do TOC e para poder observar como que está a questão da próstata. Lá observando no TOC, lá, o médico vai observar se a próstata realmente está alterada. Só que antes disso também, o paciente já vem alguns sintomas, né? Bem característicos. Tá aí o nosso diretor colocou aí mesmo, né? A imagem. Por que que acontece? É assim, no TOC, o paciente vai sentir o quê? Muitas vezes ele pode sentir presença de sangue, no xixi. Sim. Vai ter dificuldade de fazer xixi também. Vai ter dificuldade de fazer... evacuar, né? Que é a questão das fés. Todos esses sintomas são bem característicos ao paciente. Só que muitas vezes mesmo, esses sintomas, ele vai acontecer quando o paciente estiver assim, mais de 55 anos. Mas lá atrás, o que que acontece? O paciente, ele já vem sentindo esses sintomas. Só que muitas vezes mesmo, o homem, pela questão do machismo mesmo, ele acaba resistindo a esses sintomas. Sim. E não procura o serviço da saúde mesmo pra poder fazer a preventiva. Verdade. E uma pergunta, esclarecendo aqui também, que até era uma dúvida até mesmo minha. O que acontece? A pessoa, esse exame, ele é feito, fez uma vez, acabou? Não faz mais? Mas o paciente, se ele fez agora, ele tem 45 anos, ele fez esse ano, todo ano ele tem que fazer. É uma preventiva. Preventiva, todo ano tem que fazer. Aí ele faz o PSA e acima dos 50 anos ele tem que fazer o toque já. Já é obrigatório fazer a questão do toque. Então ele tem que fazer os dois. O exame de sangue e a questão do toque. Porque se ele vai fazer agora, esse ano, deu normal, ele vai fazer daqui a 5 anos, quando ele vai descobrir já o câncer de próstata, ele tá muito avançado. E a questão do tratamento mesmo, o paciente tem que entrar na quimioterapia e assim por diante. E vai ser um momento bem constrangido mesmo. Porque o paciente, ele tem dificuldade de fazer xixi. Ele tem essa dificuldade de fazer xixi, justamente ele vai ter o quê? Ele vai ter que usar uma sonda de demora. Uma sonda de demora, aquela que vai inclusive no pênis mesmo, né? Pra ter uma bolsa que é onde vai depositar a questão do xixi. Porque a bexiga, ela não vai conseguir liberar o xixi normal através da ureta. Sim. E não conseguindo liberar, ele vai ter que ter esse auxílio mesmo da sonda pra ter esse alivio do xixi. Sim. A gente sabe, Antônio, que você falou bem claro aí, eu tava até conversando isso antes com o diretor João Ricardo aqui, é um tema muito polêmico, onde as pessoas têm aquela restrição e muitas brincadeirinhas com piadinhas. Correto. Vocês, como técnico da área, tem visto que tem crescido o número de câncer de próstata? Sim. Relativamente, sim. E o que que acontece? Esse número tá tão aumentando porque, dentre os homens aí, ele tem a questão do preconceito, de procurar um serviço mesmo. Ou até mesmo, ele nunca procurou a questão do urologista. Por quê? Se ele procurar a questão do urologista ali mesmo, ele vai saber, o médico vai tentar identificar. Aí tem muitas vezes assim, ah, eu não sei onde que tem médico. Eu trabalho lá no Centro Médico do Giovanni, a gente tem o profissional lá também, pode procurar, a gente tem a questão da parceria com os laboratórios, né? Foi o Norte Lab aí mesmo, a gente liberou vários exames dos municípios de graça também, né? Para o pessoal fazer o exame e ter essa triagem também dos pacientes para a gente identificar e tentar evitar que ele tenha essa questão do câncer, né? Só que aí, se o paciente, ele deu o exame PSA alterado, ele deu o TOC alterado, a gente passa para a terceira fase, que é o quê? Que é a questão da solicitação do exame de biópsia de próstata. Essa biópsia de próstata, aí o médico vai coletar lá, né? Seis lâminas, e essas seis lâminas, vai aplicar a questão da agulha mesmo, e essas seis lâminas, vai mandar para o laboratório para saber se o paciente é a questão benigna ou não. Que aí, o que acontece? Aí vai passar para a questão do tratamento mesmo. Sim, entendi. Que é a questão da quimioterapia. Entendi. Antônio, Antônio Carlos, agora vamos falar um pouquinho das palestras que foram dadas, que vocês palestraram, tiveram aí, agora no mês de novembro. Hoje, o último dia do mês de novembro, a gente fazendo um checklist. Para vocês, vocês passaram em quantas cidades? Nós passamos em três cidades, praticamente. A gente foi, esteve aqui em Janaúba, né? Que foi aqui na Facitec. Sem querer te interromper, na sua fala aí, o diretor está aproveitando, está colocando as imagens aí também, de algumas palestras de vocês aí. Isso. Essa aí foi em Nova Porteirinha, né? Essa aqui foi aqui em Janaúba, lá no Colégio Sejam. A gente juntou os colegas, teve o nosso urologista, o doutor Aloysio, a equipe lá do Sejam, que a gente juntou todos os alunos do curso técnico de enfermagem. Lá em Verdelanja, lá em Verdelanja foi a questão da Renata, né? Ela é a secretária de saúde lá. A gente foi lá, teve um público muito grande lá mesmo, de homens, né? Participando. E o município também contemplou também os pacientes, né? Com o PSA, para poder fazer de todos os pacientes lá, acima de 45 anos fazer. Nova Porteirinha também teve a questão aí da prefeita Regina, juntamente com o Neia, né? A gente foi lá, isso foi sexta-feira agora. A gente foi lá, tem umas fotos aí também que a gente passou para vocês. Onde que a gente teve essa parceria. E os outros municípios a gente orientou, teve a questão dessa parceria mesmo, mas a gente não conseguiu concluir. Mas a gente teve esses três municípios que a gente conseguiu fazer essa promoção à saúde mesmo. Porque hoje, Moreira, a gente trabalha muito com a questão da promoção, né? Porque a gente, o pessoal liga muito com a questão do curativo. O curativo é quando o paciente adoeceu. E a promoção é evitar que esse paciente venha adoecer. Então a gente vem conscientizar essa população mesmo, né? O intuito do Centro Médico Dr. Giovanni Fonseca foi o quê? A gente mobilizar essa questão do público, né? Tanto a questão da internet, o Instagram, o Facebook e outros meios aí. E a questão da nossa palestra para poder conscientizar esse público sobre a importância. Mas a gente observa mesmo que existe muito tabu mesmo dessa questão do público, né? Que eles têm medo, têm vergonha de ir. E quando a gente fala, acaba tendo muito isso. E um tema também que foi abordado, né? Não só o câncer de próstata, foi também a questão do câncer de pênis. Que aí justamente está cometendo muita questão do público masculino ali. Justamente pela questão da higienização. Porque quando a gente fala de Covid, a gente entende o quê? O homem hoje, a gente aprendeu mais a lavar a mão, né? Que é a higienização. Verdade. E aí a questão, esquece, muitas vezes o homem esquece de ter cuidado com a questão do órgão genital. E aí tem a questão de fimose, aí tem que fazer cirurgia. E muitas vezes o homem não faz, tem vergonha, entendeu? E às vezes tem que fazer. Porque se não tem a questão da exposição da glândula mesmo, o que acontece? Os resíduos vão acumular lá. E essa questão do acumulamento não tem na questão da boa higienização, provoca a questão do câncer de pênis. Só que tudo isso, Moreira, vem acontecendo de seguinte forma. O fator primordial que acontece aí é a questão da alimentação. Se a pessoa não tiver uma prática de uma atividade física, não tiver uma boa alimentação, o paciente não dormir bem, esses são fatores que são primordiais, mesmo que vai ter uma complicação. É um fato de complicação. Ou seja, nessas palestras, além de vocês conscientizar a respeito do exame e sensibilizar as pessoas para procurarem mesmo o médico, vocês também falaram desses outros temas, né? E o que você pôde observar? Aquelas pessoas que estavam ali, eles se sentiram à vontade de esclarecer as dúvidas, perguntar? Sim, teve muitas perguntas mesmo. Inclusive lá em Virlanda também teve um médico, também, doutor Voltaí, que participou com a gente lá. E aí, o que acontece? O público masculino, ele perguntou muito. Porque, assim, se é exemplo, só foi chamado para convidar o público masculino. Se tivesse algumas mulheres lá, talvez eles tinham vergonha de perguntar. Sim. Então a gente foi bem claro mesmo, bem objetivo, né? Direto porque a gente não consegue segurar o homem, né? Lá no momento da palestra, aconteceu às 18 horas, e a gente teve um público mais ou menos de mais de 55 anos lá, entendeu? Sim. Então, assim, foi bem relativo. Sim. Você acha que esse novembro azul, tendo um mês de conscientização, né? Com palestras, você acha que é pouco ainda, pelo que a gente vem vivendo? Pouco ainda. Porque ainda tem muitos homens, ainda precisa ser conscientizado, né? E mostrado realmente a realidade. Porque, às vezes, eles se preocupam muito com outras coisas e acabam esquecendo da sua própria saúde. Sim. E a gente, comentando aqui, conversando, você falou assim a respeito do método de prevenção. Que a gente pensa que depois dos 45 anos, você me alertou aqui, me perguntando, né, diretor? Se eu já tinha procurado, eu mesmo falei, não é depois dos 45? Eu não estou com os 45, não. Como se diz? A latinha parece que está com os 45, né, diretor? Mas ainda... Você sabe o que é isso? Rodado minério. Eles falavam que, como morando na roça, que tinha muito minério perto, eles falavam que é isso, diretor. Mas, vamos aqui, vamos esclarecer. A gente brinca, sim, mas é um tema verdadeiro. Eu hoje, não cheguei nos 45, não vou falar da minha idade ainda não, para a audiência não descer. Vamos continuar mantendo a audiência aqui. Eu, na minha idade, eu tenho que procurar um médico de prevenção? Sim. O que acontece, Moreira, é a situação aí do médico, o homem, ele tem que começar a sua prevenção desde os seus 30 anos, ou mais novo que é isso. Então, a gente tem que fazer uma consulta, né, de preventiva. Essa consulta de preventiva, ela vem justamente para a gente olhar como que dá a nossa saúde. Porque, assim, uma pergunta que eu te fiz anteriormente, a gente tem uma moto, é um exemplo, né, ou um carro. O homem, ele cuida muito. Toda semana está levando na oficina, leva ali para lavar. E aí, o homem já foi no médico? Já fez algum exame de sangue? Já olhou como está seu órgão genital? Tem alguma feridinha? Tem outros sintomas de característico? Como que está isso tudo? Então, a gente tem que analisar isso justamente para saber como que está a saúde. Então, assim, a saúde do homem, ela não tem uma idade relativamente prescrita ali que tem que ser acima dos 45, não. O homem, a partir do momento que ele está ali, 14 anos, 20 anos, 30 anos, é o momento para ele procurar. Então, ele tem que fazer uma preventiva, pelo menos uma vez por ano, para poder consultar e fazer um check-up, né, para saber como que está a sua saúde. Por quê? Tem colesterol, tem pressão alta, tem diabetes. São fatores que vão encarretar, né, para poder prejudicar a questão da saúde do homem. E só que isso vai acontecer justamente quando o homem, ele chegar aos seus 45 anos. Sim. Então, assim, isso tudo ele teve lá atrás, só que ele não fez não prevenção lá atrás. Aí, quando ele chega nos 45 anos, aí o que acontece? Aí começam a se achar as dores, começam a vir a questão ali de uma diabetes, uma pressão alta e vários outros fatores. E aí, o que acontece? Não fez a prevenção, é? Aí acaba descobrindo que tem algum câncer ou tem outra doença ali, primordial ali. É verdade. Antônio Carlos, cara, a gente gostaria muito de agradecer. O tema é um tema que a gente ficasse aqui, a gente desdobrava aqui mais de uma hora, que é um tema importante, que onde esclarece muitas dúvidas das pessoas de casa aí. Gostaria muito de agradecer a você por ter vindo aqui conosco, aqui hoje, participar desse jornal, disponibilizado o tempo. Você que está lá na clínica, o doutor Giovanni Fonseca. Leva o nosso abraço aqui, nosso diretor João Ricardo, a ele também, de toda a UTV Cidade Janaúba. E a todos que participaram com vocês aí. Você vai ficar com as suas considerações finais já já, mas eu vou querer primeiro que você deixe aí um alerta e clame as pessoas. Ó amigo, sua vida vai valer apenas um toque? Pense aí com carinho. As brincadeirinhas dos seus amigos não vai valer a sua vida, não. Você vai querer ficar com saúde? Ou vai querer seu amigo rir, brincando com você? E o seu velório? Leva a morte. Leva a morte o câncer. Então vamos alertar aí todos os amigos, sem brincadeirinhas. Vamos fazer aí, é muito importante. Não só no Novembro Azul, que termina hoje. Mas as pessoas têm que conscientizar aí e fazer esse exame aí. Vou deixar aí você com suas considerações finais. Vamos clamar as pessoas para... É uma frase que eu queria encerrar, né? Essa aqui é a sua agora. E o que acontece? É justamente isso. Homem que se cuida não perde o melhor da vida. É uma frase que a gente... Foi um lema, né? Nós aqui da campanha Novembro Azul. Justamente por isso. Porque o homem que se cuida, ele não perde o melhor da vida. Por quê? É justamente esse cuidar que ele precisa até ter. E esse cuidado depende só de vocês. Porque não, às vezes, não vai falar assim... Ah, eu tenho que cuidar. Se eu não me amar, quem vai me amar? Então, assim, o que eu falo para o público masculino aí... É justamente, procure o médico. Então a gente tem lá, tem o Instagram. Tem o 0800 também. É o Centro Médico do Giovanni. Outro lugar também que queira procurar também, né? Tem o urologista. Vai lá, faz uma preventiva. Tem um profissional também. Tem a gente também que está enfermeiro também. Procura, tira orientação, pergunta e não deixa a dúvida. Não fica escondendo para si próprio. Para que esconder? Para que ter vergonha disso, né? Então a gente tem que amar mesmo e prevenir. Bacana demais, bacana. O homem que se cuida não perde o melhor da vida. Está vendo aí? Meu amigo, perdeu aqui a entrevista com o Antônio Carlos aqui, o enfermeiro, tirando todas as dúvidas? Chegou agora? Pode ficar muito tranquilo. Nós teremos reprise do jornal hoje às 21 horas, amanhã às 12h30 e também às 18h. Ou seja, a senhora aí, dona de casa, a senhora, seu maridão não assistiu não? A senhora gostou? Esclareceu todas as dúvidas? Fala com ele para assistir junto. Parar com esse preconceito. Chega desse preconceito. Show! Preconceito de tudo quanto é área, principalmente agora nessa área que pode levar até aí a pessoa a perder a vida, tá ok? Mais uma vez, Antônio Carlos, muito obrigado. Agradecer a você que está aqui conosco desde as 18h, acompanhando todo o nosso Jornal Cidade. Nosso muito obrigado. Agradecer meu parceiro de sempre, João Ricardo, meu diretor. E agradecer aquele que nos dá sabedoria e muita saúde, que é o nosso bom Deus. Estou indo embora. Volto na próxima quinta-feira. Porque aqui no Jornal Cidade, fecha a cara que o assunto é sério. Jornal Cidade, fecha a cara que o mundo está indo porạnhoe. Legenda por Sônia Ruberti